Olha gente, nós temos aqui uma verdadeira maravilha, um equipamento raríssimo de encontrar num estado muito, muito excelente, eu vou mostrando para vocês aqui, começando pela parte traseira do equipamento, vocês vão logo adivinhar, porque é um dos toca-discos mais desejados, o pessoal adora esse equipamento, versão 200, a gente vai começar vendo aqui cabo de força é original, cabos de áudio originais, dobradiças originais e em perfeitas condições as duas, acrílico, fantástico, não tenho o que falar, a gente vai vendo a parte lateral, impressionante, eu vou virar o toca-discos aqui, a gente está falando de um toca-discos que é um de adiante DD 200Q, é um Direct Drive 200Q, mas que está perfeitíssimo mesmo, a gente vai ver o painel aqui que é de alumínio escovado, a plaqueta de identificação, quinas, tudo perfeito, 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 não tem defeito, é um dos mais bonitos que eu já vi, e quanto mais o tempo passa, mais difícil fica encontrar um nessas condições, é um equipamento que foi super preservado, a pessoa que era dona com certeza fez pouquíssimo uso, esse aparelho está divino mesmo, eu vou levantar a tampa aqui, tampa segura aberta, ela não tem um trinco, não tem riscos, ela está impecável mesmo, aqui as dobradiças, vocês estão vendo junto comigo um dos aparelhos mais bonitos dessa categoria, adaptador, mesa que é um dos aparelhos mais bonitos dessa categoria, ela tem esse detalhe aqui que eu não tinha visto ainda, é um detalhe dourado aí no Quartz Look, é impecável esse prato, tapete, pino central, prato perfeito, a gente vai vendo aqui ó, toda a serigrafia da mesa perfeita, todos os botões bonitos, tudo no lugar, esse aparelho tem a condição de repetição, tem esse modo repetição, você pode repetir de uma a seis vezes ou infinitamente né, ele tem aqui o botão que levanta ao baixo braço, tem o botão de inicialização e de finalização, ela é Quartz, ou seja, a precisão absoluta, é totalmente automática, tá certo? Esse aparelho ó, ele tem um peso original e tá realmente fantástico, tem o controle de pitch, todo o mecanismo brilhante, muito lindo mesmo, tem a presilha funcionando, o braço, tem o controle de pitch, essa shell, essa cabeça aqui né, totalmente original, vocês vão ver aqui ó, uma cápsula, é uma Pickering 15, originalíssima, tá com a proteção da agulha aqui ó, é um plástico protetor, eu vou tirar fora pra vocês verem, é uma agulha D400, tá com a vassourinha original, o aparelho tá fantástico, essa shell é original, que veio com o aparelho, tá? Então, nós temos aqui um toca disco excelente, 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 impecável, difícil encontrar nessas condições, nós vamos colocar um disco aqui pra gente ouvir juntos, eu vou fazer o teste aqui, é, acionamento automático, pronto, ela tem que fazer todo o processo sozinho, sem interferência nenhuma, enquanto isso, olha lá ó, o strobo está perfeito, não tem nenhum tipo de variação, vamos ver aqui, eu acho que eu não acionei totalmente, eu vou dar o Start, pronto, agora sim, tá? Ele tem a marcação de overhang aqui, na mesa, olha lá, indo sozinha, olha, desce macio, tá gente? Então, essa é uma das medições, né, de regulagem do toca disco, está perfeitamente regulado, né? A gente vê as cabeças aqui, apontando diretamente aqui ó, na agulha, né? Muito bacana ó, então ó, funcionamento do prato perfeito, não tem nenhum tipo de ondulação, eu vou aumentar o volume, a gente vai vendo, caixa esquerda, caixa direita, tudo beleza, A gente vai vendo a rotação precisa, totalmente precisa, esse aparelho ainda tem rotação 45 e 33, rotações por minuto, adaptador, ou seja, aparelho completo. Vou fazer o teste aqui ó, de finalização, ela tem que voltar, finalizar e desligar automaticamente, a gente vai ver ali a luz apagar, quer ver? Apagou. Nós vamos fazer agora, eu vou fazer um levantamento e vou fazer um acionamento manual, mas pra gente ver a finalização, né? Pra ver como ele vai finalizar sozinho também, e mostrar que ele é totalmente automático. Tá lá, voltando, aparelho impecável, impecável, quem gosta desse modelo, eu sou um apreciador desse modelo, tá aí um equipamento que você tem que ter. Quer saber que diferença tem dos outros ainda? Folder e manual originais com todos os descritivos, é original do aparelho, tá certo? Vem todas as instruções, né? Todas as especificações do aparelho aqui, você vai levar junto, né? O folder com todas as explicações de motor, do mecanismo, da shell, vocês estão vendo a shell original, né? É um modelo DD200Q da Gradient, aparelho tá realmente impecável, vale a pena, quem puder adquirir, vai levar pra casa um aparelho fantástico. Eu tô dizendo e garanto, é um DD200Q da Gradient.